E amanhã, vou acender uma vela na mochima, amanhã, eu vou para todos os santos flores da casa, amanhã, peço para toda a gente que me estima, amanhã, peço para um novo dia que virá, amanhã, amanhã, é só o meu novo dia que faz a cor que eu vou te amar, a terra amada que me viu na fé. Quero chegar de madrugada para ver o sol raiar, quero chegar de madrugada para ninguém ver se eu chorar. Quero chegar de madrugada para ninguém ver se eu chorar. Vou andar por aí, o meu filho lá, o Amutama, o Amutama, o Amutama, o Amutama, o Amutama qualquer. E aí E aí E aí Eu acho que está indo ali.